Senhor, fazei de mim um instrumento Da Tua paz Senhor, fazei de mim um instrumento Da Tua paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde há ofensa Que eu leve o perdão Onde há discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvidas Que eu leve a fé Senhor, fazei de mim um instrumento Da Tua paz Senhor, fazei de mim um instrumento Da Tua paz Onde houver erro Que eu leve a verdade Se houver desespero Que eu leve a esperança Onde há tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Bem mais consolado Que ser consolado Pra bem mais amar Do que ser amado Do que ser amado Da Tua paz Do que ser amado 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 Obrigado.